O cenário inspira e motiva quem vai estar lá embaixo, competindo e curtindo um domingo de sol nas ruas do Rio de Janeiro. Então que tal chegarmos mais perto para conhecer quem faz da meia maratona do Rio um espetáculo da natureza, do esporte e do bom humor. A tropa desembarca para lutar contra o tempo. Acordar cedo não é problema. Correr então... Ele tem esse costume no nosso quartel, todo dia de manhã às sete e meia estamos iniciando a educação física. Os 21 quilômetros também vão ser percorridos por personagens que fazem do saudável hábito de correr um encontro democrático. E muito louco! Rapaz, o capacete atrapalha muito, certo? E o macacão também nesse tempo que está aí. Mas graças a Deus vai dar para eu chegar. Ao contrário do que acontece em outras provas de rua, em que a parte mais difícil fica para o fim, na meia maratona internacional do Rio de Janeiro, a subida da Avenida Niemeyer logo no primeiro quilômetro já decide quem veio brigar pelo título ou quem veio apenas participar da festa. Desde o início, o Inchamba, que corre pelo Cruzeiro, mostrou que era mesmo favorito. Esteve sempre nas primeiras posições. Fã de Joaquim Cruz, desde 94 competindo no Brasil, João vence pela primeira vez a meia maratona do Rio. A capoeira nasceu em Angola, então, essa é a parte disso aqui, é a cultura. E nós devamos muito a esse povo brasileiro. Povo que comemorou a presença de quatro brasileiros no pódio. E mais ainda, a vitória inédita de Selma Reis na prova feminina, seguida de mais três brasileiras. No momento que você acredita, que você está preparado, acho que você tem mais a que superar as dores, o sofrimento. Dores e sofrimento plenamente recompensados pela paisagem, pelo prazer, pelo exemplo dos que correm por amor ao esporte. 21 quilômetros!